Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, no vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Paint Doll Doll, Doll, Doll de boneca O que será que tem que fazer? Não sabemos, porque a gente, assim, a gente olha o jogo Parece legal, a gente vem testar aqui junto com vocês Então, gente, nem abrimos ainda, tá? Tá vendo essa menina aqui? A gente vai tentar transformar ela na Vandinha, né, Shirley? Que é o que parece que dá pra fazer esse tipo de coisa Vamos ver se realmente dá Pelo menos nas fotos lá do jogo, que sempre tem várias de muita enganação, né, Gab? Vamos ver o que dá pra fazer Ó, primeiro, eu já nem sabia que tinha que fazer isso nela Tem que cuidar dela, mas é o que aconteceu, gente, com ela? Ela tava bem até agora A gente falou, oi, vem aqui que a gente vai te transformar Caiu com a cara no chão Foi, acho que é isso que aconteceu Só pode ser isso Com certeza Deixa que eu furo aqui, Gab, é pra tirar a espinha, né? É, vamos tratar a espinha dela com muito cuidado, viu, Shirley? Sim, sim Você vai fazendo ali a limpeza de pele Agora coloca esse creminho que é pra deixar a pele mais... Deve ser hidratada, né? Deve ser hidratada, essa é a palavra É, essa é a palavra Então vamos passar aqui Aí, ó Com as mãozinhas Com as minhas mãozinhas Não, no olho não, gente Não é pra passar no olho, vai arder o olho Passou até no cabelo Ah, é tipo um sabão, Gab, que... Nossa, ela não fechou o olho Tô preocupado com o olho dela E ela tá com uma carinha de tipo... Ah, ela melhorou Ela também tava preocupada, viu? Ela ficou feliz agora Essa fase foi completa E a gente ganhou 30 moedinhas Perfeito Agora, Gab, o que que é isso? Agora é a hora da maquiagem Faz uma maquiagem pensando na Vandinha Pensando na Vandinha? Sabe, é uma maquiagem mais dark Não tem Não tem Não tem Hum, que interessante Não tem nada... Tem isso aqui, ó Que dá pra fazer, tipo... O que é isso? Ah, fez só um negocinho aqui, ó, Gab Deixa eu ver esse outro Ah, não, isso parece que ela apanhou Aqui é mais Vandinha, você não acha? Já acho, Xi Que dá, tomou o suco Só se for, tadinha Por que você coloca muito coisa aqui, né, Gab? Tá muito forte, mano Tá forte Ah, aqui os olhinhos Não tem olhos pretos Nunca tem, né, gente? Olhos vermelhos Não, isso aqui é colorido Olhos roxos, não, Xi Tem que ser assim, ó Porque se a gente tá fazendo a Vandinha Tem que ser uma coisa mais... Mais dark É... Não, vamos com esse primeiro, concorda? Ah, eu discordo, mas concordo Porque não tem como discordar Se eu tenho que concordar Tá, é a sobrancelha dela Ah, eu acho que pode ser assim, ó Pra ficar, tipo, mais... Parece que ela tá meio, tipo... Eu... É... Eu sou levada Vandinha E a boca? Ah... Tem que ser um batom mais preto, Xi Não dá? Não tem, não tem, Gab Poxa vida, como não tem? Não tem batom preto Mas eu falei que a gente ia deixar ela igual a Vandinha Mas você prometeu coisa que você... Ó, esse vídeo é assim Prometeu tudo e não entregou nada Mas vamos terminar pra ver, Gab Vai, quem sabe, né, Xi? Na última etapa... É, aí conseguimos mais Olha aí, não tem... Olha que legal esse cabelo com a mecha rosa Mas tem que assistir propaganda Mas não é a Vandinha Gab, não tem nada de Vandinha aqui Ué, mas o jogo falou que tinha coisa de Vandinha Coloca ela na abertura dele Olha a propaganda, Gab A propaganda dele era isso aqui Ó, gente Olha aí, essa é a propaganda O jogo falou que era a Vandinha Não, não é possível Mano, não tô vendo nada disso Ó, tem até a amiga dela Ó, tem até a Enid Que dá pra fazer Não, Gab A gente não terminou de jogar De repente vai mudar alguma coisa De repente... É, também não vamos nos sentir enganados Não, sim Até finalizar o jogo, né? Por exemplo, esse cabelo aqui, ó Nada tem a ver com a Vandinha E eu tô assistindo propaganda pra ver Olha só Bom, então tem o cabelo aqui, ó Não tem o cabelo da Vandinha, certo, Gab? Você está vendo que não tem o cabelo da Vandinha Realmente não tem Tem algum cabelo com trança? Não tem Não tem nenhum cabelo com trança aqui Então vamos com esse cabelo mesmo Porque a gente assistiu propaganda, né? Isso E agora a roupa? Agora a roupa da Vandinha Nenhuma roupa da Vandinha Então vamos colocar a roupa que a gente acha que vai ficar legal, Gab Essa daqui Ou... Essa daí Pronto E também tem algum acessório da Vandinha? Não Então coloca aqui, fica mais bonita E vamos pro próximo, Xi Próximo Meia amarela Tem até uma meia ali, preta, viu? Aqui, ó Vamos com essa meia Sapatinho aqui, marrom, Gab Ficou bonitinha ela, Xi Ficou fofa, né? Ela tá bonitinha Ficou bonitinha Não é a Vandinha, mas tá bonitinha Esse eu não gostei Esse daqui ficou legal Ficou stylezinha E tem até brinquinho Olha, brinco de morango Olha, moranguinho Tem o amarelinho Moeda Vamos pôr esse amarelinho que combina E ainda tem a corrente do pescoço Pode ser essa? Pode ser essa? Pode ser essa Ai, a Xi Clicou onde tem propaganda Aqui, Gab Eu acho que ela pode ficar com... Ela clicou na propaganda de novo Você clicou, Xi Presta atenção Onde tá escrito AD? Você não clica Estão clicando no AD, Gab Ai, gente Que sufoco Foi esse morango que você pegou Não, mas o morango Tava desbloqueado Tira os dedinhos daqui da tela Você vai clicar no AD de novo Não, não vou Não vou Eu vou clicar Bota o morango Bota o morango Deixa o morango Deixa o morango Aqui, o que é isso? Ah, um... Uma sujeira? Um negocinho no rosto E a bolsa dela, Gab A bolsa de morango Pronto Ou ela pode... Ah, não Olha, quase que eu aperto o skate Gente, a Xi quase apertou o skate Que tá escrito AD Então ela vai levar um guarda-chuva, Gab Você tá impossível, menina Acho que ela tá boa pro guarda-chuva Vai, garota Seja feliz Agora o fundo Fundo Temos esse fundo Esse aí Esse daqui E o resto da propaganda Quase Não vou clicar Não, vou colocar ela aqui, Gab E tirar uma fotinha Isso Ficou tudo preto Não sei Apagou a luz Ah, ela tá de volta Boa Ok, tiramos foto Foi isso, Gab Ela ficou com um look bonito? Ficou Ficou Mas não é a Vandinha Não é a Vandinha A gente tá esperando a Vandinha Mas eu acho que o jogo Vai entregar a Vandinha agora Será? Não vai, Xi Você acha que vai desbloquear assim? Xi, mas a capa lá A gente mostrou pro pessoal Sim Tá a Vandinha lá na capa Tá a Vandinha, tá a Vandinha Você acha que esse jogo Tá fazendo uma propaganda enganosa? Eu acho que sim Aí eu ficaria triste Vamos ver aqui, ó Por enquanto tudo igual Só mudou a personagem Tudo igual Beleza Ok Então, e vamos ver se... Bota esse creme aí nela Vem aqui Aí vai pra frente Esfrega com as mãozinhas Esfrega dentro do olho Isso E ela nem fecha o olho Limpa todo o creme É, legal Aí ela Aí ela Não, propaganda de novo Agora a gente vai ver, Gabi Primeiro Nada da Vandinha Nada Porque não tem nenhuma maquiagem mais dark Não, não tem Vamos colocar isso daqui Ah, só de colocar isso já tira a cara de Vandinha Porque a Vandinha é mais branca, mais pálida Ela é pálida, né? Os olhos, mesma coisa Xi, estamos sendo enganados Estamos sendo enganados, Gabi Eu não gosto de jogos que me enganam Gabi, eu tô na esperança de que vai liberar... Não vai, Xi Ó, mas liberou um batom novo Temos que aceitar fomos enganados Não, Gabi, liberou um batom novo aqui, ó Ah, mas cadê a Vandinha? Cabelo, ó, mudou Tem alguma trança? Dos cabelos Tem que ter a trancinha Ai, Gabi, eu acho que vai ser isso mesmo, viu? Isso mesmo Conforme vai jogando, uma hora vai aparecer a Vandinha Uma hora, quando, Xi? Eu tenho tempo aqui Eu sei, mas você tem que... Ó, vamos fazendo então rapidinho aqui, ó A gente coloca a roupinha nela Certo Vamos escolher todos os primeiros Aham, ela ficou bonita ainda Aham Mesmo você escolhendo rápido, ficou bonitinha Aqui, quase que eu erro E escolho uma propaganda O Percy, aqui um brinquinho na orelha Ela é meia roqueira Ela é roqueira, mas com violão? Ah, pode ser Pode ser, pode ser Vamos colocar ela aqui Escolhe o fundo Lundo Fazendo um show, ó, no quarto dela Pronto Boa Foi Agora a próxima vai ser Vandinha, hein, Gabi? Vamos torcer pra que... Vandinha Seja Vandinha 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 Vai embora Vand... Não é? Não sei Vamos ver, vamos ver se é essa Limpa o rosto dela É a mesma coisa Mesma coisa Passa um sabão Esfrega a cara dela Com o olho aberto Limpa Aí com a esponja Esse daqui ficou pouquinho Será que é agora, Xi? Eu acho, hein, Gabi? A gente vai conseguir fazer a Vandinha? Olha o olhar Vamos ver se tem os olhos Olho preto Não tem olho preto Não tem, não tem, Gabi Tô sendo enganado Vamos deixar o olho dela então, Gabi Que cor que você quer? Essa daqui E agora tem que ter a trança Não chegou ainda o cabelo Tô esperando só o cabelo A boca Agora sim, o cabelo Cadê o cabelo, Xi? Calma Agora sim Tem trancinha? Ah, não é essa Mas não é essa Não é essa Não, não tem É, esse jogo tá enganando, mano Tá enganando, tá enganando Xi, ele prometeu tudo Não tá entregando nada esse jogo É, Gabi Mas essa daqui, ó Já tem umas roupas mais... Não vou fazer Me recuso Calma Vai até o final Porque só falta um personagem, Xi Sim, só falta um personagem Mas eu acho que essa tá ficando mais, hein, Gabi? Você acha que tá Vandinha essa? Eu acho que tá mais É que a maquiagem e o cabelo não tá, né? Não tá, Xi Não tá Não tá mesmo Tá, faz qualquer coisa aí Só pra gente conseguir ir pra última personagem Isso E ver se, de repente, a última personagem é a própria Vandinha Que isso Você colocou ela com o bastão no negócio de barco? Sim É que se afundar, ela pode remar com o bastão, entendeu? Ah, inteligente Agora é a Vandinha, hein, gente Agora é a Vandinha Vandinha O que foi? Não é e ainda liberou mais Ah, não Não, não, desisto Desisto Fomos enganados, Gabi Gabi, volta aqui Gabi É a Vandinha? Ah Não Não é a Vandinha Eu queria fazer isso, ó Isso Tá vendo? Era o que eu queria fazer Era o que todos nós queríamos, Gil Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu não gostei Eu fui enganado Como você quer que eu goste de uma coisa que me enganaram? Deixa bastante like Que é pra pelo menos a gente ficar feliz Que jogo você quer que a gente jogue aqui? Escreve aí nos comentários A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau